Quando nascemos fomos programados A receber que vocês Nos empurraram com os enlatados Os USA, nove anos seis Desde pequenos nós comemos lixo Comercial, industrial Mas agora chegou nossa vez Fomos suspens de batulhos em cima de vocês Somos os filhos da revolução Somos o que é ser religião Somos o futuro da nação Geração Coca-Cola Depois de vinte anos na escola Não é difícil aprender Todas as manhãs o seu jogo sujo Não é assim que tem que ser Vamos fazer nosso dever de casa E aí então, vocês vão ver Suas crianças derrubando reis Fazer comédia no cinema com as suas leis Somos os filhos da revolução Somos foguetes sem religião Somos o futuro da nação Geração Coca-Cola Geração, Coca-Cola Geração, Coca-Cola Geração, Coca-Cola Depois de 20 anos na escola Não é difícil aprender Todas as manhãs são jogos sujos Não é assim, tem que ser Vamos fazer o nosso dever de casa E aí então, vocês vão ver Suas crianças derrubando reis Fazer comédia no cinema com as suas leis Somos filhos da revolução Somos progueses religiosos Somos o futuro da nação Geração, Coca-Cola Geração, Coca-Cola Geração, Coca-Cola Geração, Coca-Cola Geração, Coca-Cola Obrigado.